Então, eu criei aqui uma aula para que as pessoas entendam de vez como que deveriam ser feitas as coisas. Porque para alguns tem que desenhar. Então, nada melhor que fazer uma aula para deixar bem claro o que tem que ser feito e como deveria ser feito. Então, da série aqui, universidades públicas ou públicas, vamos aqui dar um minuto de atenção, cavalheiros. Registro do dia 15 de 2 de 2019, sala em frente ao hall, segundo andar, ou seja, só uma nota funcionando. Impraticável aula até durante o dia. Terrível, ou seja, não verifiquei ainda se tomaram providências até o dia de hoje. Que hoje é 27 de março de 2019. Aqui, registro 26 de 3 de 2019, ou seja, ontem, sala de automação. Somente a metade das lâmpadas funcionando. Aqui está a foto, vou mostrar o vídeo também. Quatro lâmpadas queimadas aqui no curso de automação. Impraticável, de jeito. Eu sei, aí, registrei. Os alunos estão com sono. A sala é a metade escura, praticamente. Onde está a qualidade de aula? Onde está o departamento que pode analisar isso aí? O desempenho dos alunos em função da claridade, da iluminação. Vamos ver essa questão aí. Registro 13, ontem, 26 de 3 de 2019. Ou seja, peguei uma caixinha de pincéis. O pincel, um pincel durou menos de um minuto. Ou seja, jogando dinheiro fora. Por quê? Então, se for para comprar pincel ruim, então não compra. Então, fala que não vai comprar nunca mais. Se comprar, então, pelo menos peça, pincéis recarregáveis. Como que pode comprar uma desgraça dessa? Um pincel desse. Se não for para comprar um negócio desse que descartável, então é melhor não comprar. Agora vou ter que comprar de novo. Pincéis. Eu vou gastar mais uns 20 reais com pincel e recarga. E todo ano é a mesma coisa. Quando faltar diesel em diárias e passagens, aí sim. Aí eu até concordo que os professores comprem. Enquanto tem diesel em diárias e passagens para gestores e para viagens. Então, o mínimo que se pode fazer é comprar pelo menos pincéis. Que é a atividade fim da instituição. A causa da existência da instituição. Então, fica aqui registrada a minha indignação. Espero que as providências sejam tomadas. Agora, registrada aqui claramente em uma aula. Eu creio que aula todo mundo entende. Obrigado. 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 Obrigado.